Fala galera do YouTube, Silvio Sama aqui com vocês, junto com o FG Play BR. Fala FG. E aí galera, beleza? Estamos aqui no Payday. Vamos fazer um grande assalto. Vamos lá. Isso aí. Vamos conseguir, porque dessa vez coloquei friends only, só amigos que podem entrar e pegamos uma missão normal. Não vai ser fácil, né? Vamos ver. Ó, vamos clicar aqui em You're ready. Entendi tudo o que ele falou ali. Tudo. Tem que entrar e roubar o negócio do Vlad, sei lá. Vamos ver qual que é essa. Ih, Sans, você tá com uma malinha aí, cara. Na mão. De médico. É, você também. Eu também? É. Ih, então somos médicos. É boa, cara. Médico é... Dá pra pegar munição também. Pra onde temos que ir? Não sei, não tá mostrando nada. Ah, aqui ó. Essa é aquela que a gente tem que entrar. Das quatro lojas, né, cara? Isto. Então vamos lá. Oh, caramba. Peguei atrás do cara aqui. Eu não sei o que eu disse. Vamos embora. Vamos lá. Por favor. Tava com a máscara? Não, cheguei atrás do cara e não detectou. Eu vou se ler aqui. Ah, agora fazer o que, né? Seguindo! Seguindo, seguindo, filhos! Opa, mata ele, teens. Seguindo! Todos seguindo! Vamos embora. Começou a ré. Nós temos que abrir os cofres, parece. Por que a câmera detonou as câmeras, hein? Já tô abrindo o cofre. Abri um. Peraí. Só qual que é a melhor forma da gente passar a função? A gente ficar todo mundo no cofre, abrir e pegar dele. Depois vai pro outro, abre e pega dele. Será? É, eu acho que vai ser a melhor opção, porque eu já abri dois, ó. Tu abriu ou tu abrindo? É, coloquei pra furar, né? Eu tô tentando abrir uma porta aqui, cara. Essa porta é pra entrar aqui no cofre onde eu tô. Ah, é? Aqui, ó. Que merda que eu fiz aqui. Aqui, achei o cofre. Chegou a polícia. Cadê? Vou prender essa menina aqui. Isso, muito bom, menino. O japonês é? Tá faltando um cofre, não tá? Aí, chegou a polícia. Temos que pegar 15 mil, cara. Então, vamos lá. Chupa! Vou ficar escondidinho aqui, só matando ele. Você vai pegando esse cofre. Nossa, os gráficos desse jogo ficou sensacional. É, muito bonito, cara. Ih, o cofre parou lá do outro lado, ó. Vou tentar ligar ele lá. Vou ver a loja aqui de informática. Aqui não tem, cara. O cofre parou aqui. Cadê? Cadê o cofre? Aqui. Algum outro cofre parou. Eu vou lá. É, eu tô reativando o que tá escondidinho aqui. Sai daí ou o cara... O cara inchado? Sabe essas caixas de extratora? Não sei, eu já peguei grana. Cheio de grana. Não sei pra que serve não, mas eu tô pegando as grandelas tudo. Estamos com quanta grana? Eles não mostram nem, cara. Dois reféns. Pega reféns, cara. Hã? Pega reféns. Fala, get down e amarra ela com F. Aqui tinha um cofre. Era pra ter um cofre aqui. Não tem. Muda sempre. Isso é o que nós precisamos. Eu estou fazendo um call para o driver. Objetivo. Ah, tem mais uma loja, cara. Aqui, ó. Chegamos no objetivo. Já há 15 mil, cara. Mas vamos no balcó. Vamos continuar até o final, cara. Ah, ele tá ativando isso, né? Tem mais um aqui dentro. Um grandão. Onde? Onde não? Eles mudam. Pela vez que começa a missão, muda. Ah, travou a outra lá. A polícia tá tranquila hoje, né? Toma a home mais alguém, cara. Ainda não. Não amarrou pra ninguém até agora. Toma a home aqui agora. É porque eu nas lojas sentou. Não, não me atira. Cara, o objetivo está terminando. Vamos embora? Começar outra missão? Aí, vamos pegar o copo aí. Vamos pegar o copo. Vamos pegar o copo abrigo, a gente pegar. Mais grana. Você sabe? A fuga já tá pronta. Aprendi um. Deita aí, cara. 18. Vamos lá. 30 segundos aqui. Deita aí, amigão. Tô usando só pistola por enquanto. Vai, pô, o copo travou. Vai, cuida daquele lado, eu cuido desse. Tá terminando aqui já. Mas isso nunca aconteceu. Você tem que começar. Nossa, as furadeiras automáticas. Dá pau. Vou comprar uma furadeira nova. Vou ganhar dinheiro. Vou comprar uma furadeira nova. Não, não, não. No espetáculo. No espetáculo. É isso. Todos se acertam e sepem. No espetáculo. No espetáculo. No espetáculo. No espetáculo. Ei, James. quieta e aí acho que vai abrir aqui agora 12 segundos ah você não vai parar não não vai parar não abri, abri um segundo abriu 5 mil vambora vambora aqui aqui a van está aqui é só chegar chegando James, segue-me meu bichinho está cansado meu cara preto bom vamos despedir vamos fazer outra missão tá muito 7 minutos cheguei isso foi incrível pronto vamos pra próxima missão vamos galera quem gostar do vídeo aí dê um like bonito pra gente comente 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 o feedback isso é muito importante pro nosso canal é só aí vamos fazer mais missão eu vou escrever no chat aqui pra vocês ó o nome do jogo peitei eu fui pro level 2 eu fui pro level 2 eu fui pro 3 você está no 3 você está no 3? por que você ganhou mais do que eu? não eu já fiz missão ontem né cara eu ganhei só dinheiro ganhei arma ganhei o silenciador né supressor é supressor é bom cara ganhei arma mais uma missão é isso aí galera a gente vai ficar por aqui a gente vai gravar mais uma missão então fiquem ligados no canal nos canais na verdade que vai sair nos dois canais pras próximas missões valeu falou abraço até a próxima tchau